Música Um outro desaparecimento aqui em Rio Branco, mas aí não tem nada a ver né? É uma família que procura uma senhora, é a dona Raimunda Francisca de Melo Pereira, ela tem 36 anos, é moradora do bairro Estação e desapareceu no último domingo. A família procura por ela, se você tem informações pode ajudar, Joatã de Souza. A mulher que está desaparecida, Rogério Wenceslau, mora na rua João Câncio, no Estação Experimental, nesta residência de número 90. A senhora é conhecida pelo nome de Raimunda Francisca de Melo Pereira, de 36 anos, está desaparecida desde o último domingo e a família já procurou ela por diversos lugares e não conseguiu encontrar esta senhora que você, junto com os telespectadores, vê nas imagens. E as informações que nós colhemos junto ao seu irmão é que ela sofre depressão e pede a ajuda da sociedade se alguém avistou esta senhora, entrar em contato com a família. A última vez que ela foi vista, qual foi o local e como que ela desapareceu? A última vez que me informaram que viram ela, viram na exaula aparente ali próxima a Deus e amor e demais a gente nunca mais viu falar dela durante esses três dias. Ela sofre de depressão há quanto tempo e qual é o estado dela? É a primeira vez que ela acaba sumindo ou não? Já está mais ou menos com cinco anos. Ela está fazendo tratamento aí que quando ela para de tomar os medicamentos e ela fica com esse tipo de problema. É, se as pessoas que estão nos assistindo a este programa, é campeão de audiência no horário, tiver contato, se viu ela, qual é o telefone que as pessoas podem entrar em contato com a família? É, 9216, 9224. E eu peço que as pessoas que verem ela, que liguem. Nos ajude a encontrar ela. Ou até mesmo segurar, né? Isso. Se você tiver qualquer informação, ajude esta família a tirar este peso da consciência, porque não é fácil. As imagens são de Jailson Fernandes, Joatã de Souza, para o Gazeta Alerta. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto